Assim que o Shofar suar, a vida de todos estará em minhas mãos. Será ainda mais fácil do que da última vez. Finalmente vamos vingar os nossos antepassados e recuperar tudo aquilo que Israel roubou dos filhos teus. Então preparem tudo para o ataque. Hoje, nove da noite. Todos prontos. Temos homens espalhados por todo o BetSense. Mais uma vez, caminhamos a passo dos lagos em direção à morte. Foi uma vez.